Opa lobo rebelde! Tomou, engoliu? Engoliu lancinha? Meu Deus do céu, hein? Ô, Lobo Mau Engoliu o Lobo Mauzinho Engoliu o Lobo Mau Engoliu o Lobo Mau Oi Lobo, Lobinho, Lobinho É, pois é, vou ver cinema com ele Tá lá do outro lado, lá no cinema lá, mano Eita, na cara, mano Climpa pra mim Climpa 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 pra mim Meu Deus do céu, pai Olha lá, mano, que teleguiado Da molecha, mano Se mata Se mata Tá lá, mano, que teleguiado Tá lá, mano, que teleguiado